Olá, começa agora mais uma edição do Folha da Região Entrevista. O momento de dificuldade da economia que assola o país será o tema da nossa pauta da entrevista de hoje com o economista-chefe do Banco Safra, Carlos Caval. Comigo, a jornalista Rafaela Tavares, para colaborar na realização dessa entrevista. Carlos, seja muito bem-vindo ao Folha da Região Entrevista. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Carlos, você acredita que a atuação do ministro da Economia, Joaquim Levi, propondo ajuste fiscal, pode produzir uma saída eficaz para esse momento de dificuldade em que o país se encontra? É sempre importante deixar muito claro que o grande problema que o Brasil enfrenta hoje é a sua situação fiscal. Por mais difícil que seja o ajuste que está sendo proposto, ele é fundamental para que nós recuperemos a credibilidade e a confiança na economia, de modo que os empresários, o setor privado, voltem a ter um horizonte para os seus negócios que os conduzam a investir mais, a apostar mais no crescimento do país. Então, sim, acho que esse ajuste é imprescindível. Infelizmente, nós estamos numa situação de muita incerteza política. Isso tem dificultado a condução desse ajuste. Mas eu tenho profunda convicção na necessidade desse ajuste e de que o ministro Levi é a pessoa certa para implementá-lo. Fora o ministro Joaquim Levi, algum outro nome do cenário econômico seria capaz de promover um ajuste na economia? Não, acho que evidentemente que há outros nomes, há outras pessoas que já trabalharam no governo, que vão trabalhar, que estão qualificados a efetuar esse tipo de ajuste. Agora, acho que pela experiência já demonstrada, tanto no governo federal como no estado do Rio de Janeiro, acho que o ministro Levi, ele hoje seria, a meu ver, ou é a pessoa ideal para tocar esse programa de ajuste fiscal, como eu disse, tão importante para a recuperação da economia brasileira. Carlos, como você avalia que deve ser o comportamento da macroeconomia nacional em médio e longo prazo? Então, o médio e longo prazo, eu acredito que nós sairemos dessa. O problema realmente é que nós temos um cenário econômico desse ano e do ano que vem, que talvez seja o pior dos últimos 70, 80 anos. O Brasil só experimentou dois anos seguidos de queda do seu PIB na década de 30, há muito tempo atrás, portanto. Então, como nós temos dessa vez uma crise muito profunda e que depende de reformas estruturais que disciplinem o crescimento do gasto público, por exemplo, e notadamente a reforma da Previdência, e como nós temos nesse momento uma dificuldade do sistema político em reagir adequadamente a esse desafio das reformas, a crise vai ser mais prolongada do que as que tivemos anteriormente. Seja a crise de 1998, seja de 2002, seja de 2008, elas foram crises às vezes até mais profundas no curto prazo, mas cuja saída foi mais rápida. Então, a médio e longo prazo, eu acho que o Brasil é um país viável, tem muitas oportunidades, continuará atraindo muito investimento estrangeiro, mas nós temos um nó na política fiscal que tem que ser desatado, caso contrário, essa crise poderá ficar uma crise crônica e se arrastar aí por um período mais prolongado. Você acredita que o resultado dessa atual crise econômica que nós vivemos foi uma má gestão administrativa conduzida pelo atual governo? Bom, eu acho que essa crise reúne três elementos. Em primeiro lugar, nós temos a necessidade de fazer o ajuste das reformas. não só aquelas que têm a ver com as contas públicas, mas aquelas que permitiriam o Brasil crescer mais. A reforma tributária, a reforma da legislação trabalhista, a privatização da infraestrutura, a maior abertura da economia ao comércio exterior, para falar das mais importantes. Em segundo lugar, nós temos um efeito, vamos dizer, muito específico, que é o impacto econômico da operação Lava Jato. Seja pela diminuição dos investimentos da Petrobras, seja pelo efeito que está tendo nas empresas envolvidas, isso está representando um desestímulo adicional, uma força de contração adicional da economia nesse ano e no ano que vem. Em terceiro lugar, sim, acreditamos que o governo nos últimos anos abandonou a prudência da política macroeconômica que vínhamos observando nos anos anteriores, tanto no governo Fernando Henrique, quanto no governo Lula, baseado no tripé macroeconômico. E, sobretudo, vamos dizer, uma certa perda de disciplina da política fiscal acabou gerando uma elevação muito forte do déficit público, que hoje é o principal fato de desconfiança dos investidores estrangeiros, do empresariado nacional, porque coloca uma trajetória de crescimento do endividamento público insustentável no médio e longo prazo. Então, eu diria que parte do problema, sim, foi, vamos dizer, a leniência com a qual conduzimos a política macroeconômica nos últimos três anos, mas isso está sendo corrigido. O problema é que nós temos que ainda resolver aquele conjunto muito importante que eu mencionei das reformas. A Fundação Perseu Abramo, braço econômico do Partido dos Trabalhadores, lançou um documento afirmando que o orçamento do governo, que é deficitário, somente será reajustado com estímulos ao crescimento, que é o oposto do que pensa o Levi, para quem o país só volta a crescer depois que o governo sanear as finanças. Diante desses dois pensamentos que são tão distintos, quais os que têm mais chances de ser levado em frente pelo governo? Olha, eu acho que o pensamento externado pelos economistas da Fundação Perseu Abramo, alguns dos quais, inclusive, eu conheço e trabalhei conjuntamente na minha experiência acadêmica, ela é, no entanto, uma posição bastante fortemente minoritária dentro do pensamento dos economistas. Na verdade, se você for olhar bem, o que eles recomendam é mais ou menos uma repetição daquilo que foi a política macroeconômica nos últimos três anos, no primeiro mandato da presidente Dilma. Uma maior tolerância com a inflação, um maior estímulo ao crescimento dos gastos públicos, o maior uso dos bancos públicos para estimular a atividade da economia. Portanto, na verdade, ela sugeriria uma postergação do ajuste e uma certa continuidade daquela política que vinha sendo conduzida nos últimos três anos. E essa continuação provocaria uma dificuldade ainda maior na economia nos próximos anos? Sim, eu acho que essa é a opinião, vamos dizer, de 95% dos economistas. É claro que a gente tem que sempre respeitar todas as opiniões que são diferentes, mas hoje acho que há um consenso de que você tem que, de fato, reverter as políticas que levaram a essa situação atual. E esse acho que é o próprio pensamento da presidente quando ela colocou Joaquim Levy para reverter a política macroeconômica anterior. Ok. Rafael? Carlos, em relação ao câmbio, as perspectivas são de que o real deva se manter por um longo período desvalorizado em relação ao dólar? Essa pergunta remete muito à incerteza política. Hoje a gente vê que, num patamar aí de R$3,80, R$4, o Brasil ficou barato e o Brasil durante muito tempo era caro. E esse dólar, nesse patamar, auxilia nas exportações, ajuda o empresariado nacional a concorrer com as importações, portanto é benéfico do ponto de vista da atividade econômica. É claro que se ele sobe muito, há um impacto inflacionário, há um impacto, portanto, na própria possibilidade de você reduzir a taxa de juros, diminui a possibilidade de reduzir a taxa de juros, isso não é bom, mas a trajetória futura, se ele se valoriza um pouco mais, e acho que não deveria se valorizar muito mais, acho que é bom que a gente tenha um câmbio mais desvalorizado, se ele vai ir na direção oposta, vai depender muito da determinação do governo em persistir nesse ajuste fiscal e também na incerteza que vem do cenário político e, portanto, da capacidade do governo a aprovar o ajuste fiscal e as reformas. Sim. Carlos, uma parcela da população chega a cogitar impeachment. Qual seria o impacto econômico se esse processo fosse realmente efetivado? Então, o impeachment, em primeiro lugar, a possibilidade do impeachment abre, evidentemente, incerteza, significa que você teria a agenda política muito focada no próprio processo de impeachment e não na aprovação das medidas legislativas que eu mencionei, o que, obviamente, é fonte de incerteza. Agora, no limite, se ele for a realidade que o jogo democrático determinar, obviamente, o que vai ser importante é ver se é possível repetir com uma eventual saída da presidente Dilma um governo de transição semelhante ao que acabamos tendo com o antigo presidente Itamar Franco, quando da saída do Collor, e que acabou redundando no plano real, enfim, na equação do maior problema que tínhamos, então, que era a inflação. Então, se isso vier a ocorrer, evidentemente, o que vai ter que ver é se isso gera as condições ou não de um consenso político para avançar nessa mesma agenda que eu já mencionei. Vamos falar um pouco sobre a questão dos bancos neste momento de dificuldade. Como você avalia o lucro dos bancos, um crescimento de 20% no lucro dos bancos em 2014, num momento tão delicado da economia em que a maioria dos setores enfrentam dificuldades? Vamos falar no geral, não só focado no banco safra, mas no geral. Então, eu acho que a situação dos bancos, ela nunca vai ser diferente daquilo que acontece com a economia como um todo. Então, você pode pegar, por exemplo, nesse período mais recente, a economia enfrenta dificuldades, mas você tem segmentos da atividade econômica que podem estar bem. Por exemplo, o setor exportador, agora com o câmbio mais elevado, vai ter o benefício de resultados melhores. Por exemplo, o agronegócio, que continua tendo uma trajetória própria. O temor com relação aos bancos é que, a partir de um determinado momento em que a economia se enfraquece muito, evidentemente você tem uma redução do crédito e, portanto, da geração de ativos e, portanto, você vê os balanços dos bancos se reduzindo. Isso já está ocorrendo. Em segundo lugar, o problema da inadimplência. Então, não consigo ver uma situação em que a economia tem o enfraquecimento que, infelizmente, estamos esperando, a recessão tão dura que esperamos que vá ocorrer e a lucratividade dos bancos passarem em colo. Agora, não quer dizer que esteja numa situação tão ruim como estão alguns segmentos, especialmente da indústria, mais afetados pela retração do consumo, sobretudo, ou setores específicos afetados, por exemplo... O varejo. No caso do varejo, mas, por exemplo, se você pegar o setor de óleo e gás, com toda a retração do investimento que está ocorrendo, então tem uma performance pior, a indústria automobilística pelo lado também do crédito mais restrito, enfim. Então, acho que, no final das contas, os bancos vão ter uma trajetória de lucratividade que vai seguir aquilo que acontece com a economia. Qual a sua perspectiva quanto à melhora do cenário econômico do país? Então, não parece que nós vamos recuperar o crescimento antes do segundo semestre do ano que vem. Você chegaria, vamos dizer assim, no fundo do poço em meados do ano que vem. A economia ainda, no ano que vem, vai ter uma contração de PIB da ordem de 2%, mas isso significaria chegar no fundo do poço e começar a se recuperar em 2017, 2018. Mas a condição disso ocorrer é exatamente a gente ter o mínimo de estabilidade política para conseguir equacionar todos esses desequilíbrios que nós temos do lado fiscal. A inflação vai cair, a situação da nossa balança comercial vai melhorar muito. Então, do ponto de vista da inflação e das contas externas, nós já conseguimos ver, vislumbrar uma trajetória de melhora ao longo dos próximos anos. É nesse nó da situação fiscal barra política que está o X da questão se retomaremos mais ou menos rapidamente o crescimento. Então, economia e política estando alinhados e estáveis, você acha que a economia pode voltar a crescer a partir de 2017? Por aí, final de 2016, começo de 2017? Isso. Até porque com isso, se isso se estabilizar, você tem condição de ver a taxa de juros caindo, o Banco Central vai poder começar a cortar a taxa de juros, o que é muito importante, o juro hoje é muito alto. E também a taxa de câmbio mais competitiva vai ajudar o nosso setor exportador também nesse processo de recuperação. Então, isso é o que nos dá e daria uma condição mais otimista para a retomada em 2017. Carlos, na década de 90, quando o Brasil enfrentou uma crise, outros países também estavam em uma situação difícil. O cenário econômico externo atual favorece a retomada da economia do Brasil ou prejudica? Temos duas forças opostas. Em primeiro lugar, nós temos uma realidade diferente com relação ao ciclo de preços das commodities, que tanto nos beneficiou, impulsionado pelo notável crescimento da economia chinesa. A China agora está enfrentando uma desaceleração do seu crescimento e os países emergentes, como um todo, estão tendo uma trajetória de redução do seu nível de atividade. Então, isso está afetando mais ou menos todos os países emergentes. Mais aqueles que não fizeram reformas e adotaram políticas macroeconômicas inconsistentes, infelizmente o caso do Brasil, menos aqueles que mantiveram políticas saudáveis. Como a gente vê na própria América Latina, o Brasil hoje é um destaque negativo de crescimento. Por outro lado, há um elemento positivo, que é a recuperação das economias desenvolvidas. Os Estados Unidos, a Europa, o Japão, todos estão em uma trajetória de recuperação, com juros ainda extraordinariamente baixos. Então, nós ainda temos um cenário muito benigno, advindo do fato de que a taxa de juros internacional, hoje, ela continua próxima de zero e o fluxo de capitais para o Brasil ainda é bastante vigoroso. Então, tem notícias negativas vindo da desaceleração da China, notícias positivas do crescimento americano e europeu, mas, no final das contas, isso é 10% do que está nos afetando. 90% do nosso problema, fomos nós mesmos que criamos. Rafaela, você tem mais alguma pergunta? Não. Carlos, para fechar o nosso quadro de perguntas e a nossa entrevista, qual a melhor maneira para a população, no geral, administrar o dinheiro e suas propriedades, aqueles que têm alguma coisa, um imóvel e quer manter nesse momento de dificuldade? Que sugestão você daria para essa pessoa? Olha, crise, isso depende muito do perfil da pessoa. Quer dizer, o importante é você sempre estar consciente daquilo que você sabe, daquilo que você não sabe, do tipo de investimento que você conhece e daquilo que você não conhece. Hoje, o conservadorismo, frente à volatilidade muito grande que a gente tem no mercado de juros, no mercado de câmbio, enfim, sugere que você ter bastante cautela e ser conservador com a renda fixa é uma boa estratégia. A taxa de juros hoje é muito elevada. Então, essa é também uma opção. Agora, quem conhece mais outros investimentos, a crise é sempre um momento de oportunidade. Muitos ativos imobiliários, por exemplo, que eu, por exemplo, não conheço e, portanto, fico fora, é realmente um momento de grandes oportunidades, mas é para aquilo que você conhece. Se você não conhece, aproveite o juro recompensador da renda fixa que você vai estar muito bem. Carlos, foi um prazer te receber aqui em mais uma edição do Folha da Região Entrevista. Agradecer a sua presença aqui. Rafaela, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Agradecer a você que acompanhou mais uma edição do Folha da Região Entrevista. Até o próximo programa. Música 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 Música